Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Dadas as espécies químicas a seguir, qual delas pode ser classificada como ácido de arrêndios? Bom, tem uma máxima, que alguns professores às vezes falam, que é ácido começa com a letra H. Base, deixa eu colocar aqui, um ácido começaria com a letra H, então você tem um HX, quer dizer que você tem aqui um ácido. Base é quando você tem o OH no final da estrutura, por exemplo, você tem um YOH, não importa quem que é esse Y aqui. Vou colocar um X também, XOH, aí quer dizer que você tem uma base. Se você tiver dois elementos químicos e o último desses elementos químicos for o oxigênio, o segundo elemento para o oxigênio, você tem um óxido. E quando você tem um metal ligado a uma metal, você tem ali um sal. Desde que, é claro, não seja um metal ligado a oxigênio como a metal, dois elementos, porque aí é óxido também, tá? Então aqui você tem um sal. Pode até ter oxigênio no sal, só que aí geralmente vai ter três elementos químicos, tá bom? Isso aqui é uma máxima, muitos alunos até decoram isso daqui, só que nem sempre o ácido começa com a H, a base acaba com a H, porque existem outras teorias de ácidos e bases, além de Arrhenius, temos Bruncelor, temos Lewis, existem outras teorias para ácidos e bases, e nem sempre o ácido vai ter hidrogênio, tá? Então, por isso que essa regra não é válida sempre. Mas no caso de Arrhenius, sim, você pode usar essa máxima aqui, tá? Começou com o H é ácido, acabou com o OH é base, para Arrhenius são os conceitos de ácido e base que a gente vai poder aplicar com ele, tá? Aí temos também aqui o óxido, né, e metal e ametal. Então, a gente vai olhar aqui, ó, o primeiro caso, Na2CO3, acabou com o oxigênio, mas tem três elementos químicos, então isso aqui não é um óxido, porque não tem dois elementos, isso aqui é um sal, tá? É o carbonato de sódio, aqui nós temos um sal, tem um metal e tem um grupo de ametais que é o CO3, CO3, 2-. KOH, acabou com o OH é o quê? Base. Na2O, acabou com o OH, só tem dois elementos químicos, estamos falando aqui de um óxido, no caso seria um óxido básico, mas o meu é o caso. Começou com o H ácido e esse é o nosso gabarito, tá? E aqui nós temos o hidrito de lítio, né, que aí também não vai ser um ácido, não começou com o H, ok? Bom, pessoal, basicamente é isso, terminamos aqui a resolução deste exercício de química, espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso queira participar dos nossos cursos, o link deles fica na descrição. Se você precisar de aulas particulares de química, na descrição do vídeo também tem um contato para aulas. E a gente se encontra numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Forte abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!